Meninos e meninas, unidade 2 de perspectivas profissionais, se assistiu o vídeo 1, o link tá na descrição desse vídeo aqui e esse aqui é a unidade 2 de perspectivas profissionais, antes da gente ir pro vídeo, inscrição, sininho ativado, like e comentário 4 coisinhas que você não deve demorar 5 segundos pra fazer, bora pro vídeo Meninos e meninas, perspectivas profissionais, unidade 2, bora lá firme e forte, tranquilo Aquela ressalva que eu fiz na unidade 1, no vídeo da unidade 1 Professor, vou assistir o seu vídeo, não preciso acessar a AVA, livro, né? Cara, esse é o meu vídeo e eu recomendo sempre, sempre que você acesse o seu AVA, sua trilha de aprendizagem Fale com o seu tutor, faça as atividades, enfim, ok? Beleza? Bora lá então, perspectivas profissionais, unidade 2, tá? E aí, como no primeiro vídeo esse também não é de graça, você faz aquelas coisinhas pra nós que você não demora 5 segundos pra fazer, inscrição no canal, deixar o like aí, ativar o sininho e deixar o teu comentário, bora lá, unidade 2, bom, a unidade 2 já vem estudar o EAD, né? A gente fala do EAD no Brasil, como essa modalidade e como você, acadêmico, tá inserido nela, certinho? Segura na mão de Deus, põe o foninho aí, senta, concentra, não assiste deitado não, senão você dorme, bora lá Seguinte, a educação à distância, né? Então eu já trago aí uma citação direta, é um processo de ensino e aprendizagem mediado por tecnologias onde professores e alunos estão separados espacial e ou temporalmente, sensacional, né? Então o Moran traz aí, é um ensino, vamos dizer assim, e aprendizagem mediado por tecnologias professores e alunos estão separados no tempo espacial e temporalmente, né? O que mais? O MEC é uma modalidade que tem, né? O MEC diz aí pra gente que é uma modalidade, né? Regulada por uma legislação específica e pode ser implantada em alguns casos na educação básica e na educação superior Bom, hoje em dia tá, sobretudo agora, na época que a gente tá passando aí, né? Não vou nem comentar que fez, né? Essa situação mundial fez aí muita coisa da tecnologia evoluir, né? Anos em questão de meses Educação à distância, né? Então, o que aconteceu? Tinha muitos desafios no começo e tal Uma modalidade, né? Que carrega aquele, vamos dizer assim, aquele pré-conceito Ah, eu quero formar sem ter muito trabalho, muito esforço Meu diploma, quero ele simples e fácil Ai, ai, eu conto, algum colega conta aqui, né? Sabem de nada, inocente Tá? Então, essa visão tá mudando, hoje em dia a tecnologia tá aí, tá? É uma, a tecnologia, eu digo sempre pros meus alunos, pros meus alunos o seguinte A tecnologia, ela tem que ser dominada, ela não tem que dominar a gente A gente faz tudo na tecnologia, a gente compra, vende, se diverte E por que não, forma, se capacita, aprende, tá? Seguindo aí, ó A educação à distância, ela, né? Ela é muito famosa hoje em dia Sobretudo, por fazer o uso aí de tecnologias de informação, né? De comunicação Que facilita aí o ensino e aprendizagem Hoje em dia, a gente consegue, vamos dizer assim Conversar com um colega lá do outro lado do mundo Simplesmente com aparelho de celular na mão E aí, ó Começa a trazer algumas citações aí pra dar um Um corpo, pra dar robustez, né? No que a gente tá falando, ó Domen, né? Em 1967 Então, quando a galera começa a falar Ah, a educação à distância é muito nova e tal, ó Em 1967, o cara já falou pra gente É uma forma sistematicamente organizada de autoestudo Vou repetir essa parte É uma forma sistematicamente organizada de autoestudo Em que o aluno se instrui a partir do material de estudo que lhe é apresentado O acompanhamento e a supervisão do sucesso do estudante São levados a cabo por um grupo de professores sensacional Há muitos anos atrás Ele já tinha uma palavrinha mágica aí Autoestudo Seguindo Já falamos do Domen Peters Educação à distância é um método Ó, olha o ano, cara É 1973 É um método racional de partilhar conhecimento Habilidades e atitudes através da aplicação Da divisão do trabalho e de princípios organizacionais Tanto quanto pelo uso extensivo de meios de comunicação Sensacional, Peters E o Chaves, 1999 A educação à distância no sentido fundamental da expressão É o ensino que ocorre quando o ensinante O professor e o aprendente O aluno Estão separados no tempo e no espaço Sensacional as três definições aí Então, dessas três definições a gente pode ver o seguinte Autoestudo, organização, comunicação, tecnologia Ok? Guarda aí Seguindo Ensino e aprendizagem no EAD Eles acontecem sem que necessariamente o professor e o aluno estejam frente a frente Em uma sala de aula convencional A gente pode estar mediado por aplicativos, por softwares Pelo YouTube Que vocês estão aqui vendo O que mais? No entanto, para que a aprendizagem seja significativa Interesse dos alunos O acadêmico passa a ser o cara no EAD Não adianta ele ficar lá Esperando tudo cair do céu Que a única coisa que cai do céu é chuva e meteoro Então assim Ele passa a ter que ser um grande Vamos dizer assim O principal ator Em todo esse processo aí Eu falo para os alunos o seguinte Você tem que comprar a tua causa Se a tua causa é fazer esse curso EAD Abraça a causa e vai Porque senão você fica para trás Quem passa a ser o personagem principal do processo? Já dei aí um spoiler O aluno passa a ser o personagem principal do processo Autoestudo, disciplina, motivação e por aí afora Ainda dentro aí do EAD Alguns no nosso país aí no Brasil Isso começou lá em 1904 Provavelmente muita gente conhece aí O Telecurso, Instituto Universal Brasileiro Instituto Monitor Eu lembro quando eu era adolescente Há muitos anos atrás Eu lembro que meu pai comprou um cursinho Do Instituto Universal Brasileiro Acho que era para o meu irmão do meio Um curso de eletrônica Uma coisa assim Consertar rádio e TV e tal O Instituto Monitor, como eu falei Instituto Universal Brasileiro São aí os marcos Os mais famosinhos aí lá Os percursores E o Telecurso também Passava cedinho Nem sei se passa hoje em dia ainda Será que passa? Deixa o comentário aí para a gente Tranquilos então até aqui? Vocês viram que vem falando do EAD aí Que é uma questão de autoestudo Disciplina, motivação Tecnologia Não é algo novinho Que começou ontem Alguns anos atrás Já existe há muitos anos Então está aí E está se consolidando cada vez mais Bora continuar Seguindo aqui as gerações A primeira geração do ensino A distância Era por correspondência Essa parte é quente Anota aí Grifa no livro Enfim, como você estiver fazendo aí O aluno recebia Por correspondência As atividades Os módulos Enfim A segunda geração O teleensino Via rádio Via televisão A terceira geração Já para tecnologias de informação Utilizava-se aí Material impresso Rádio, televisão Telefone Vídeos pré-gravados A quarta geração Já vamos para o e-learning Ou seja, um modelo Que utiliza muita tecnologia Ambientes virtuais De aprendizagem E a quinta geração Segundo aí Pelissoli E Loyola O M-learning O mobile learning A modalidade de ensino E aprendizagem Muito recente Que a gente utiliza Os nossos dispositivos móveis Que a gente adora E faz tudo com eles Os nossos smartphones Com acesso à internet Para aprender A legislação Cara, eu não vou me apoiar Nessa parte É uma parte bem Leis 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 Enfim Você tem o teu livro aí Passa por ele lá Dá uma lida Dá uma grifada Nas partes importantes É importante saber Que existe aí Uma legislação específica Tá Que ela Foi lançada Foi melhorada Foi aprimorada Foi ajustada Isso você tem que saber Tá E aí ó Vocês podem ver Que é São uns slides aí Mais carregados Que trazem aí Uma série de informações Sobre a legislação Específica Do EAD Ok Para não ficar Maçante Pesado Vamos passar por essa parte Você tem um livro Você tem o AVA Você tem tudo aí Para fazer o teu estudo Tá E aí ó Educação de jovens e adultos Algumas das modalidades Que começaram lá O EAD Ou que estão disponíveis hoje O EJA Educação especial Educação profissional Que mais Técnicos Tecnológicos De nível superior Educação superior Cursos e programas sequenciais Graduação Especialização Mestrado Doutorado Enfim Mais um pouquinho Mais um pouquinho De legislação Trazendo aí Os decretos Sobre A função A execução O EAD No Brasil No Brasil Vamos dizer assim Por fim A portaria 10 de 2009 Ela entrou em vigor Em 2 de julho De 2009 Que fixa Critérios Para dispensa De avaliação Inloco E dá Outras providências Para Lá do primeiro encontro Que a gente falou Das IES Públicas e privadas Tem lá O censo De 2016 Deu uma Gugada Inep 2021 2022 Enfim 2020 Tem os dados Mais atuais Ainda dentro Da legislação Em 2016 O Brasil Possuía 2.407 Instituições De ensino superior Dessas 2.111 Eram Particulares Seguindo aqui Com mais números Com relação A educação A distância Podemos observar Nos dados Do Inep Que houve um crescimento De 18,6% De matriculados E AD No ano De 2016 Como eu falei Dá aquela Gugada Pega os dados Mais atuais Esse número Deve ter crescido Bastante E aí De novo No livro Tem uma série De dados E informações Para vocês Tranquilão Essa parte Então Uma série De dados Informações Como é O EAD A legislação De onde Veio As Como que eu digo As gerações Isso é importante Tranquilo Pegou o livro Leu Marcou Escreveu Grifou Tirou dúvida Com o tutor No encontro No atendimento No atendimento Não tem segredo E aí Finalizando A unidade 2 Traz para a gente Como que você Pode ter sucesso No EAD Você como aluno O EAD Ele requer Um pouquinho mais Que você tenha Um pouquinho mais De dedicação Porque muitas das coisas Você faz Vamos dizer assim Self-service Você corre atrás Você estuda Você tira dúvidas E aí Santos 2016 Ele comenta Que aí Um perfil Vamos dizer assim Dos alunos Da educação A distância De pessoas Que já estão No mercado de trabalho Que exigem Um ensino De qualidade Que sabem Da importância Do aperfeiçoamento Contínuo Sensacional Essa definição dele E aí É importante Salientar Que é necessário Determinação E disciplina Disciplina No EAD Gostaram aí Do foco Determinação E disciplina É mega importante No EAD Pra você ter sucesso Pra você não ficar Ficar para trás E aí dizer Ah o EAD Não funciona E tal Como eu disse Nada cai do céu Você tem que correr Atrás também E aí A gente precisa De algumas Vamos dizer assim Pra ser bem sucedido No ensino A distância Você tem que ter Algumas Eu trago aqui Cinco características Muito importantes Disciplina Organização Motivação E proatividade Curiosidade Autonomia E familiaridade Com a tecnologia Eu diria o seguinte Familiaridade Com a tecnologia Você adquire Facilmente Os professores Ajudam Os tutores Ajudam O restante Fica muito De você Você tem que ter Disciplina Organização Você tem que ter Uma motivação De Eu sou A minha causa O meu curso E seguir firme e forte Não adianta Aquela síndrome De catatal Do Zé Coméia Lembra Oh vida Oh céus Nada da Não Se você não Abraçar A coisa E fazer Ela acontecer Não vai Mesmo E aí Eu tirei Do livro Doze Características Ou doze Competências Essenciais Vamos dizer Para o aluno Do EAD O livro Traz Divididos Divididas Em características Ou competências Básicas Medianas E difíceis Não vou ficar lendo Para vocês Aqui Mas assim Vamos passar Por duas Lá nas básicas Autonomia E organização Tranquilo Para você Tirar um tempinho Considerar A faculdade No seu dia a dia Considerar O teu curso As medianas Administração Do tempo Que é Extremamente Difícil Em alguns casos Comunicação É legal Presencialidade Virtual Está presente No mundo virtual No ambiente Virtual De aprendizagem Nos encontros E as difíceis E aí Eu trago Duas Em destaque A automotivação Às vezes A gente está Meio borocochô Isso é normal Mas é sempre Importante Estar automotivado Com a tua Própria causa Que é o teu curso E o trabalho Em equipe E aí Eu sempre comento O seguinte O problema Do trabalho Em equipe Não é o trabalho Em equipe São as pessoas Que não são Comprometidas Com a própria Causa Esse é o problema Do trabalho Em equipe Ah professor Trabalho em equipe É muito chato Não O chato É o cara Que não ajuda E que não compra Sua própria Causa Isso que é chato Tá Lembrando que Na Uniacel Você tem aí 0800 Você tem e-mail Você tem tutor Você tem whatsapp Você tem ava Cara Não tem segredo Para você seguir firme E forte aí No teu curso Fácil Rápido E indolor Não é não? Como foi na unidade 1 E aí Será que rola A unidade 3? Meninos e meninas Espero que vocês tenham gostado É um vídeo mais rápido Se eu for ficar aqui E tal O vídeo fica enorme E talvez vocês nem assistam tudo Mas valeu Espero que vocês tenham gostado Será que rola a unidade 3? Aquele abraço